Que me ama e foi esse amor que me atraiu E trouxe esperança pro meu coração Que aumenta a minha fé Que me ama e foi esse amor Que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração Que aumenta a minha fé Que me ama e foi esse amor Que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração Que aumenta a minha fé